Fala aí galera, personal Rodrigo Ritch aqui falando e esse vídeo vai pra você que é homem e pensa que não deve treinar perna na academia hoje em dia com tanto de informação que tem, você ainda pensa que não deve treinar perna porque você joga bola duas, três vezes na semana então eu vou te dizer uma coisa, você pode treinar e jogar bola no mesmo dia você só não vai conseguir jogar bola se você fizer 40 séries de agachamento no mesmo dia e depois for jogar bola, por exemplo então entenda de uma vez por todas que é importante você treinar membros inferiores porque além de aumentar testosterona, o que é muito bom pro ganho de massa muscular serve pra equilibrar o seu corpo inteiro se você treinar só braço, vai ocorrer um desequilíbrio no seu corpo isso pode gerar muitas dores articulares, principalmente na lombar então é importante que você faça treinos pra membros inferiores também espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo